E aí pessoal, continuando a gameplay, nós já voltamos aqui da cidade e nós vamos testar pela primeira vez a nossa arma mais forte do jogo. Mas antes disso deixa eu dar uma subida na cidade, porque tinha um monte de item que eu deixei lá no mapa. Então deixa eu identificar aqui. É, cada vez que eu estou ficando aqui mais rica, né? Estou rica! Sou rica! Ah, meme, né? Belezinha, agora vamos voltar para o mapa. Eu acho que só podia ter assim mais variedades de armaduras. É lógico que no Diablo 3 assim, qualquer coisinha assim ele já muda na hora, né? Mas é, para aquela época posso falar que é um belo de um upgrade, né? Mas, mas beleza. Mas podia ter, né? Algumas coisinhas a mais, né? Mas é um RPG assim, teoricamente bem, bem assim da época, né? É, era muito tecnológica para, meu, 1996, cara. Realmente os caras foram muito bem, muito bem. Então vamos pegar aqui alguns itens faltantes. É uma... Oh, full mana! Acho que não tem mais nenhum item, acho que já peguei quase tudo. Eu vou dar mais uma subida na cidade, eu acho. Acho que não tem mais nada, eu já peguei tudo. Então, vou dar mais uma subida para esvaziar aqui. É, estou ansioso também para dar uma testada aqui na minha nova arma, né? Então, só vou dar mais uma subida lá. Prometo que isso era o último, gente. Você deve estar com um saco cheio, né? De ver isso. Mas faz parte da gameplay. Eu corto algumas coisas quando é trajeto, assim. Coisa que não é assim tão importante. Mas isso aqui, eu acho que é importante, né? Você pegar os itens mágicos, ver quais que são bons, né? Oh, 16 de força! Oh, louco! Ah, isso aqui resiste mais. Por causa da resistência mágica, não vai dar. Fica para a próxima. Vamos ver se tem algum item. Armor não, não, não. Não tem item bom. A gente de arma, eu já estou assim bem servido. Pô, essa aqui é... É o supra-sumo, né? Dos arco e flecha. Por essa, eu não esperava. Dá uma pequena organizada básica. Aí vamos voltar, né? Pegar todos os itens que eu deixei abandonado. Cara, não sei. Esses itens, assim, não faz tanta diferença, né? Pois eu consigo comprar a rodo. Mas só que, cara, eu gosto. Eu comprei, né? Então, não vamos desperdiçar, né? Bom, eu estou com o inventário full. E nós vamos descer para o próximo level. Ah, não. Acho que faltou um pedacinho. Se eu não me engano. Vamos ver a potência desse negócio, cara. Eu estou com uma expectativa dessa Wind Force. Caramba, não tem nenhum inimigo. Ué, eu não vou nem usar esse caldeirão aí porque... Cara, eu não estou com um saco para ficar checando o que ele modificou. Se foi bênção, se foi maldição. Então, eu vou salvar aí. Vamos descer aqui para o level 15, né? Então, já vai ter esse... Oh! Deixa eu usar aqui o... Coiso... Acho que eu vou usar o Fireball. Espera um pouco, deixou... Deixa eu ver aqui. Tem um maldito que soltou um... Um Lightning bem na minha cara. Quem é que está soltando esse Lightning? Espera um pouco. Vou matar com o Fireball. Oh! São magos de Lightning. Ai, filho da mãe! Toma! Toma! Ai, caramba, mano! O bicho está atirando, mano. Eu vou ter que matar na flechada. Nossa! Essa flecha está bem... Bem poderosa, bem powerful. Deixa eu checar aqui alguns itens. Aí tem aqui o cajado, né? Para abrir o portal, para aproximar. Oh! Vocês podem ver que, já que eu estou resistência full, ele tira assim só um fiapo do dano. Então, é muita pouca coisa. Vou matar tudo na flechada. Olé! Só dando olé! Vou matar tudo na flechada. Acho que a flechada, assim, é até mais efetiva do que para matar eles. Nossa! Essa flecha está apavorando, meu! Dois tirinhos já está matando os caras. Nossa, meu! Cara, eu estou... Esse Wind Force aí está... É muito bom! Cara, eu vou falar que é o melhor... Melhor arma do jogo, né? Melhor arma da Arqueira. Olha! Eu acho que vou soltar um portal aqui, para marcar que tem um item. Acho que esses bichos, já que ele tem uma coloração azul, eu estou achando que ele é resistente à lightning. Então, deixa eu soltar aqui um portal, né? Para eu saber que tem um item aqui próximo. Qualquer coisa eu volto depois. Vou colocar aqui um... Deixa eu ver. Oh, short war ball. É, por mais que seja item mágico, não deve ser melhor do que a arma que eu estou usando agora. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Nossa, meu! Essa arma é muito boa. Pô, de onde o cara surgiu aí por trás? Cara, dano mínimo! Tiro assim, um fiapo de... De dano, cara. Nossa, mano! Tá muito bom. Tá muito bom. Realmente... Gente, eu posso falar que essa aqui é a melhor arma do jogo. Olha só, não preciso nem soltar magia. Cara, eu ia soltar uns fireballs, mas... Cara, essa flecha está muito... Muito da hora. Olha só! Vou soltar um fireball. Ah, eu acho que eles são resistentes. Olha, os caras são resistentes a fogo e lightning. Então, vai ter que ser na flechada mesmo. Cadê? Deixa eu usar aqui o... Supoção de mana. Bem, que eu podia soltar um fireball, né? Mas... Oh, armadura aqui Os caras têm hit point alto aqui Ó Se vocês forem ver, eles têm hit point de 80 a 100 O dano que eu causo assim O máximo é em torno de 80, né? 40 a 80 Então, com certeza O cálculo tá certo Com duas flechadas eu tô matando eles Então... Mano, cara, tá muito show, cara Tá muito show E geralmente os magos Eles soltavam bola de fogo, né? Que é o fireball, né? Primeira vez que eu vejo o mago soltando lightning Vou falar que quase 90% 30% das vezes que eu joguei Os magos, eles sempre soltavam fireball, né? Bola de fogo Então, cara, isso foi novidade pra mim Tem um gotic plate, acho que eu vou pegar armadura Por mais que seja item comum, ó Esse aqui é uma armadura Boa, né? Cara, tô com vontade de pegar Aí tem um shine, né? Um caldeirão aí Mas eu não vou nem usar porque Eu não tenho paciência pra ficar checando O que que ele melhorou O que ele piorou Então Eu parei, né? De ver, né? De usar esses Esse shine aí Tem vez que ele tira, né? De um atributo e passa pra outro Então o negócio é assim bem Bem zoado Então eu prefiro nem pegar Opa, opa, opa Caramba, errei A caramba, mano Opa, opa É, mais isso Mais um item Então portal Poção de mana Patati patatá Ô, caraca Tá, 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 tá Tá drenando aqui Minha mana Finalmente acertou um, né? Um fireball Tá, 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 tá Tá, 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 tá E aí Minha mana Oh, caramba, ups Minha mana Soca Toma Fireball pra vocês! Bola de Fuego pra vocês! Vou ter que gastar minhas costumas de healing. Então eu não vou usar mais o Mana Shield. Fireball! Eu soltei dois e o cara ainda sobreviveu. Então acho que o cara... Ele resiste a fogo. Ele resiste a fogo, mas é imune a lightning. Vai ter que ser na porrada mesmo. Na flechada. Eu vou soltar alguns aqui só pra ver. Nossa, que bicho chato. Imagine, se eu estivesse jogando com o guerreiro aqui... Ah, eu consegui matar o maldito aqui. Se eu estivesse jogando com o guerreiro e ele tava sem magia... Aí pra matar cada um deles... Nossa, eu ia sofrer, meu. Então... Que nem eu sempre digo... Use magia. Vamos ver se tem alguns itens nesses barros. É, esses barris inúteis Ai, caraca Potjom, estou sem espaço Sem espaço para Potjom Vamos ver Esse corpo decapitei, Ted Acho que eu vou usar o teleporte, cara Acabei usando o portal Lembra que tinha utilizado um naquela hora Mas eu tinha pego vários itens Então vamos identificar Vamos vender Esse negócio é bom Mas eu não gosto de machado Então Vamos vender Vamos ver se tem algum item novo Não tem Então vamos consertar Nossa, dois mil só para consertar o Ball Vamos dar uma passada na Na bruxa Talvez Vou dar uma passada na Na Idrias Não, não, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos embora Enrolamos demais Então vamos lá Não, não, vamos Nossa, esse bicho é resistente. Eu estou usando aqui as porções de healing. Eu preciso gastar. Nossa, quase que eu morro. Quase que eu morro. Deixa eu colocar aqui as porções de healing. Item como eu não vou pegar. Então a gente está quase finalizando o level 15. Vocês podem ver que esse arco e flecha está muito bom. Ae, level up. Vamos focar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Opa, falta só... Então acho que talvez o level máximo seja 80 ou 85. Realmente eu não sei. E o que acontece se você masterizar a tua vitalidade? Aí não tem level up. É, não aparece mais. Para você ficar subindo os atributos. Porque você atingiu o máximo da capacidade. Você não consegue ser o one punch man. Você não consegue passar o limitador. Eu estou falando nada com nada. Mas você não consegue ficar mais forte do que já está. Então não adianta você ficar matando monstro que não vai subir mais level. Então o que você pode fazer? Uma vez masterizado talvez eu estou pensando em fazer o seguinte. Eu finalizo o jogo. Eu dou um new game. É, eu dou um new game. E depois eu... Como que fala lá? Eu tento começar. Ela já com o level assim tudo masterizado. Então eu faço um speedrun. Então eu vou usar bastante o teleporte. Aí eu vou em quantos minutos assim eu consigo. É lógico que o jogo eu vou começar tudo pelado. Então eu vou ter que farmar armadura esse negócio. Então eu vou tentar fazer esse speedrun. Talvez se vocês gostarem né? Se tiver visualização. Então vamos ver né? Se bem que o nosso é o... Só essas game play cara. Eu posso falar que... Consume assim vários tempos né? De edição. Porque eu tenho que colocar áudio esse negócio. Então consome assim um bocado de tempo. Cada vídeo consome quase uma a uma hora e meia né? Para você renderizar. Então é gente. É. Posso falar que... Consumiu uma bela quantidade de horas né? Para subir essas game play. Aí deixa eu pegar aqui o... Ih caramba não tem mais espaço não. Acho que dá... Dá para fazer alguma coisa aqui. Deixou... Vou gastar. Talvez uma poção. Aí eu vou ter que dar uma subida. Vou... Vou gastar aqui a... Vou... Vou dar mais uma subida. Você deve estar com o saco cheio né? De ver... E se sobe e desce. Mas... Mas faz parte da game play gente. Não... Não tem jeito. Se você quer pegar item bom. Então você tem que fazer isso. Diga um tempo. Entenda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah... Esse aqui não. Ah... Mais ou menos. Vou vender um deles. Vamos lá. Consertar. Vamos abandonar o... 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 O que é isso? Step of Lazarus, eu vou ter que subir no, falar com quem, aí ele vai falar, ah, minha identidade real é o que será, o que será, né, aí depois ele vai falar que, cara, vai virar churrasquinho, aí ele vai, ai, caramba, aí ele vai abrir o portal, né, pra visitar aquele Lazarus, né, arcebispo, Arbishop, né, Lazarus, né, então, vai ter o novo quest, né, que eu vou, assim, vou mostrar para vocês, então deixa eu pegar esse mais um item, eu vou entregar, assim, esse cajado, né, pro Ken, aí ele vai abrir o portal, né, então, indo, assim, no, acho que eu vou dar uma cortada no vídeo que também tá ficando bem comprido, então, eu vou, né, naquele, no, no quest do arcebispo, né, Arbishop, né, Lazarus, aí ele fala da historinha, então, deu, deu uma linda, aí eu revelo quem eu sou, né, meu nome é The Core Kane, The Elder, né, eu sou o último descendente, né, dos, da Irmandade, dedicado para proteger os segredos do, né, de um, de um mal, que agora ele foi liberado, o arcebispo Lazarus, uma vez, ele confiou num, pera, vou, 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 vou dar uma pulada porque, pô, no, no a lida depois, pô, é, mais ou menos, mais ou menos, eu vou vender esses dois itens, vamos vender, vamos vender, vamos vender, vamos vender, Windforce, força do Vain, aí, vamos comprar algumas poçõezinhas, volta aqui na, no jogo, deixa eu pegar aqui os, os itens, então, vocês lembram onde tinha aquele, o, um, pentagrama, não sei, é, estrela com, com cinco, alguma coisa, estrela, estrela do diabo, sei lá, aí, você vai naquele localidade onde tinha aquele, estrela, né, que ficava bem na parte da direita do mapa, bem na ponta, então, aí, deixa eu soltar um teleporte aqui, talvez, se bem que eu, 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 eu poderia ter usado o teleporte, né, então, lá vai ter um portal, um portal, para fazer o quest do arcebispo Lazarus, né, o cara que sequestra criancinhas, é, caramba, então, eu vou dar uma subida, né, no, no, no arcebispo, né, vai fazer, vou, no, no quest, então, eu vou dar uma cortada no vídeo, então, espero que vocês gostem do vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe, e se inscreva no canal, valeu!